Vamos começar nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar dois assuntos que são constantes no Enem e também na UFRN. Trigonometria e geometria espacial. Então, fique atento a esses dois assuntos, que são assuntos que caem com frequência no nosso vestibular. Nós vamos falar um pouquinho de trigonometria, as relações métricas, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos, tem que ficar atento a essas leis. E também vamos falar um pouquinho do início da geometria espacial, uma parte que envolve poliedros, o que é um poliedro. Vamos mostrar para você algumas animações aqui bem interessantes para você ter acesso a essa informação, relembrar coisas importantes. Juninho, vamos lá, bota a questãozinha na telinha aí para o pessoal. Muito bem, um observador do alto de uma torre vertical de altura H enxerga a linha do horizonte, sabendo que o raio visual forma com a vertical da torre um ângulo de medida θ, determina em função de H e θ a medida do raio da Terra. Então você está vendo aí o nosso planeta, evidentemente, considerando que o nosso planeta seja uma esfera, eu tenho uma torre de altura H e o ângulo de observação, olha só, ele observa a linha do horizonte, se ele observa a linha do horizonte, obviamente que isso é uma retinha tangente. Então, o raio de visão dele, o ângulo de visão, eu posso dizer aqui, ele está tangenciando aqui o globo terrestre. E está aqui o ângulo θ, o ângulo formado pela torre, pela altura da torre, e pelo ângulo, pelo raio de visão do observador, que está posicionado lá no alto da torre aqui. Ok? Então vamos lá. Você está vendo aí na sua telinha o esquema matemático da figura, do contexto. Então, desprezando os detalhes ilustrativos da questão, você vai ver o quê? O é o centro da Terra. Ok? Obviamente, considerando a Terra uma esfera perfeita, eu tenho aqui o raio, raio, aqui é o ângulo de visão, e como eu falei, esse segmento de reta, ele é o quê? Ele é tangente à Terra. Como ele é tangente, obviamente, você deve lembrar que toda tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao seu raio. Então, essa aí já é a primeira dica para essa questão. Volta aqui comigo na telinha, Júnior. Então, olha, lembre-se, sempre que eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, essa reta é perpendicular em relação ao raio. Dica importante em relação à circunferência e retas tangentes. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio. Então, na nossa questão, no ângulo de visão lá do observador, ele olhava a linha do horizonte, certo? E o ângulo de visão dele era uma reta, projetando assim, era uma reta tangente à superfície da Terra. Ou seja, desenhando a figura, uma representação plana, eu tenho o quê? Uma circunferência e uma reta tangente. Toda reta tangente é perpendicular em relação ao raio. Outro detalhe, toda reta tangente, ela tem apenas um ponto de interseção com a circunferência. Então, retas tangentes e circunferência. Você passou uma reta tangente, ela tangencia, ela toca essa circunferência em apenas um ponto. Um detalhezinho de geometria analítica que daqui a pouco vou dar uma palavrinha a respeito disso. Mas, voltando para a questão aí, o que é que eu tenho? Como a reta, ela é perpendicular, como esse segmento aqui é perpendicular ao raio, então, obviamente, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Como eu tenho um triângulo retângulo, está valendo o teorema de Pitágoras. Está valendo o quê? Está valendo o seno, já que a intenção é o quê? A intenção da questão, qual foi o comando da questão? O comando da questão foi calcular o raio em função de quem? Em função da altura e do ângulo θ. Então, olha só, eu tenho aqui que o seno do ângulo θ é igual. O que é o seno de um ângulo? Seno, pela definição, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é o próprio raio da Terra, a hipotenusa é H mais R. Ou seja, seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa. Isso implica dizer, né? Esse elemento aqui, ó, está dividindo, passou multiplicando, vai ficar... O raio vai ser igual a H que multiplica o seno de θ mais R seno de θ. Passando o termo R seno de θ para o primeiro membro, né? Como você está vendo, ó, se ele estava positivo aqui no segundo, passou para o primeiro, R menos R seno de θ igual a H seno de θ. Colocando o raio em evidência, eu tenho, ó, colocando o R em evidência, eu tenho R que multiplica 1 menos o seno. Esse termo que está multiplicando, passamos ele dividindo e está aí, ó, o raio da Terra em função de quem? Da altura e do seno do ângulo, ok? Conforme a questão, o comando da questão nos solicitou. Ele pediu para calcular, representar o raio da Terra em função da altura da torre e do ângulo θ. Evidentemente que ficou em função do seno do ângulo θ, ok? Tudo tranquilo? Comigo aqui na telinha de novo, né? Então, olha, o que é que acontece comigo na tela? Nessa nossa questão, deixa eu dar aqui, pronto. Nessa nossa questão, ele pediu o quê? Para calcular o raio, o raio em função de quem? Em função da altura e do... Deixa eu passar aqui, isso. Determine o raio em função da altura e do ângulo θ. Então, olha só, fique atento, mais do que nunca eu vou estar sempre falando isso aqui nas nossas aulas, fique atento ao comando da questão, o que a questão está perguntando, por quê? Evidentemente, isso sempre aconteceu, isso sempre foi uma constante, mas agora no Enem, isso vai ser mais do que nunca obrigatório, eu posso dizer assim, você tem que estar sempre atento a isso, por quê? Porque é o comando da questão que vai lhe direcionar o que você vai ter que fazer. Muitas questões contextualizadas, elas têm um contexto para ilustrar a situação e, evidentemente, às vezes o aluno desvia um pouco o foco, né? Você tem que procurar mais do que nunca seu objetivo na hora de resolver a sua questão. Então, olha, fique atento ao que ele está pedindo, ao que ele está, é o chamado comando da questão e você siga ele, vá diretamente para ele sem arrudeios, ok? Na matemática você tem que, deve proceder assim, eu costumo muito falar com os meus alunos que às vezes eles viajam na maionese, como se diz, não agire assim, né? Viaja na maionese, pô, o cara está lendo o texto e ele desvia um pouco a sua atenção, o seu foco e você não deve fazer isso, ok? Eu disse que ia dar uma dica a respeito de falar um pouquinho sobre circunferências e retas. Então, em geometria analítica, que aconteceu em trigonometria, mas em geometria analítica acontece justamente isso. Eu tenho o quê? Três posições possíveis entre uma reta e uma circunferência. Quais são as três posições possíveis? Eu posso ter uma circunferência e uma reta que passa externa, externamente a essa circunferência, sem tocar na circunferência. Então, quer dizer, evidentemente que essa reta e essa circunferência, elas não possuem interseção entre si, ok? Quando você vai efetuar os cálculos analíticos, o que é que acontece? Na hora que você precisar encontrar a interseção entre esses dois elementos gráficos, entre a circunferência e a reta, você evidentemente vai recair numa equação do segundo grau, cujo delta é negativo, o discriminante delta é negativo. Então, olha só, quando você precisar encontrar a interseção entre uma reta e uma circunferência, em geometria analítica, você vai ter as duas equações, equação de reta e equação de circunferência, você vai pegar o quê? Na equação da reta, você vai isolar o x ou o y, substituindo a equação da circunferência, ok? Quando você for calcular essa equaçãozinha, vai recair na equação do segundo grau, e o delta é que vai identificar se o delta for negativo, a equação não possui raízes reais, se o delta for igual a zero, nós costumamos dizer que a equação possui duas raízes reais e iguais, ou seja, apenas um ponto de interseção, e se o delta for positivo, for maior que zero, é porque a reta e a circunferência possuem dois pontos de interseção, interseção, dois pontos distintos de interseção. Então, olha, são três posições possíveis, a reta pode ser externa, sem tocar na circunferência, a reta pode ser tangente, que foi o nosso caso aí, na nossa questão, tocar apenas em um ponto na circunferência, ou a reta pode ser uma reta secante, o que é uma reta secante? Que toca em dois pontos distintos na circunferência, ok? Então, fique atento. Quem determina isso, a posição entre as retas, é o discriminante delta, né? Quando o delta é positivo, existem dois pontos de interseção, reta secante. Quando o delta é igual a zero, existe apenas um ponto de interseção, portanto, a reta é tangente à circunferência, e quando o delta é negativo, não possui a circunferência e a reta, elas não possuem pontos de interseção, elas não se tocam, ok? Então, está aí uma dica em geometria analítica, quando você quiser encontrar a interseção entre uma reta e uma circunferência. Em breve, nós vamos fazer uma questão abordando esse tema, para você ter uma visualização melhor e entender com mais perfeição, com mais cuidado esse tema, ok? Vamos embora para a próxima questão. Uma pessoa encontra-se no cruzamento A de duas avenidas e quer ir para o cruzamento C, tendo escolhido o caminho mais curto, representado na figura pelo segmento de reta AC. quantos metros essa pessoa vai andar de acordo com o desenho. Então, ele colocou, considere raiz de 21 igual a 4,58. Então, olha só, a pessoa está aqui, no ponto A, aqui embaixo da nossa figura, que é o cruzamento de duas avenidas, e quer ir para o cruzamento C, quer ir até esse outro cruzamento aqui em cima, tendo escolhido o caminho mais curto, que obviamente é uma reta, um segmento de reta, podemos dizer assim também. Na figura, está representado pelo segmento AC. Quantos metros essa pessoa vai percorrer? Olha, preste atenção que nessa figura, ele também já colocou essa medida aqui, essa rua aqui, esse quarteirão, mede 50 metros. E esse outro quarteirão, a distância de A para B, 40 metros. Então, eu tenho o quê? Informou também esse ângulo, 60 graus, ok? Então, eu tenho um triângulo qualquer, não sei a medida desses dois outros ângulos, um ângulo mede 60 graus, e esse lado, 50 metros, e esse outro lado, 40 metros. Quero descobrir o comprimento do segmento AC, ou seja, desse terceiro lado do triângulo que eu estou indicando aí na figura, ok? Comigo aqui na telinha. Bom, eu tenho um triângulo qualquer. Ele não especificou no problema se era um triângulo retângulo, se fosse, a gente já podia pensar em Pitágoras, já podia usar seno, cosseno, tangente, como eu usei na questão anterior, usei o seno. Então, o que acontece? Como é um triângulo qualquer, qual é a alternativa para a gente encontrar a medida de um lado? Pode ser, eu tenho dois caminhos, pode ser lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, o estudante vai ter que ter essa percepção, qual das duas leis vai ser mais adequada para a questão. Nessa nossa questão, quais foram as informações que ele passou para a gente? Ele passou as seguintes informações. Ele me forneceu a medida de dois lados, do ângulo formado por eles. E ele quer que a gente encontre um terceiro lado desse triângulo. Como eu tenho apenas um ângulo, como eu tenho apenas um ângulo, a lei adequada para essa questão, estou aqui passando a questãozinha, a lei adequada vai ser o quê? Vai ser a lei dos cossenos. Preste atenção, a lei dos senos, que nós vamos já já fazer uma questãozinha dela, ela utiliza sempre dois ângulos. A lei dos senos utiliza sempre dois ângulos. A lei dos cossenos utiliza apenas um dos ângulos. Então, olha só, nessa nossa questão eu tenho dois lados, um lado mede 40, o outro lado mede 50, o ângulo formado por eles, 60 graus, e eu quero encontrar o terceiro lado. O que é que diz a lei dos cossenos? Eu costumo enunciar da seguinte maneira, em um triângulo qualquer, pela lei dos cossenos, é válido que o quê? Um lado ao quadrado será igual à soma do quadrado dos outros dois, menos duas vezes o produto dos outros dois lados, pelo cosseno do ângulo formado, do ângulo oposto ao primeiro lado. Ficou assim meio enrolado, não ficou? Uma frase grande e tal, mas no visual você vai conseguir identificar. Na questão, bota aí na telinha. Valeu, gente. Então, o que é que acontece? Está aí a figura já. Eu tenho esse lado que mede 50 metros, esse outro lado que mede 40 metros, e eu quero encontrar, aqui eu chamei um lado mede A, o outro lado eu chamei de C, e aqui esse outro lado mede B. Ok? E eu quero encontrar exatamente esse comprimento. Lei dos cossenos. Está aí a lei, o enunciado. Um dos lados ao quadrado, no caso B ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto dos outros dois, A e C, vezes o cosseno do ângulo B, ou seja, o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu iniciei. Eu não iniciei a lei pelo lado B, então, o cosseno do ângulo será o ângulo oposto ao lado que eu iniciei. Tranquilo? Então, lei dos cossenos, aparentemente pode ser um negócio assim um pouquinho grande, mas ela é tranquila. Um lado ao quadrado, igual à soma do quadrado dos outros dois, menos duas vezes o produto desses lados, pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que iniciei. Substituindo, eu tenho o quê? Lado A mede 50, lado C mede 40, o cosseno, o ângulo, 60 graus, vai ficar, como você está vendo na sua telinha, 50 ao quadrado, igual a mais 40 ao quadrado, menos duas vezes 50 vezes 40, vezes o cosseno de 60. Tranquilo? Fazendo as continhas, 2.500 mais 1.600, menos duas vezes 2.000, vezes o cosseno de 60, é 1 meio. Você conhece a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Simplificando ali, o 2 com o 2, eu tenho o quê? 4.100 menos 2.000, ou seja, B igual à raiz quadrada de 2.100. raiz quadrada de 2.100, obviamente, que é a mesma, fatorando você, 21 vezes 100, ou seja, raiz de 21, ele informou na questão, 4,58 vezes 10, portanto, comprimento da rua, da distância do ponto A até o ponto C, 45,8 metros, ok? Então, utilizamos nessa questão a lei dos cossenos. Quando é que eu devo, olha aí, a dica para o estudante, quando é que eu devo utilizar a lei dos cossenos? Em qual caso eu sou obrigado a utilizar a lei dos cossenos? Quando na questão eu conhecer apenas um dos ângulos, ok? Quando eu conheço apenas um dos ângulos, eu sou, a lei mais adequada é a lei dos cossenos, até mesmo porque a lei dos senos, comigo aqui na telinha, então, a lei dos senos, ela utiliza, utiliza dois ângulos, então, você, para usar a lei dos senos, você não pode utilizar somente com um ângulo, tá? Na lei dos senos, você vai ver que ela vai ser, que você vai ser obrigado a utilizar dois ângulos, ok? Tudo tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão, sem arrudeio. Duas árvores localizam-se de lados opostos de um lago, como você está vendo aí, duas árvores, aqui eu tenho uma árvorezinha aqui, outra árvore aqui, localizam-se em lados opostos de um lado, conforme a figura. O ângulo entre as linhas de visão do observador é 50 graus, e o ângulo formado por uma dessas linhas e a linha que une as árvores é 70 graus. Sabendo que uma das árvores está a 100 metros do observador, determine, né, a distância D entre as árvores, né? Então, olha, tá aí, ó, a situação representada na figura, o ângulo do observador aqui, ó, 50 graus, a distância entre eles até uma das árvores, 100 metros, como você está vendo, o outro ângulo, 70 graus. Ele informou, né, considere o seno de 50, seno de 70, e, galera, o que eu acabei de falar, nessa questão que envolve triângulo, um triângulo, triângulo qualquer, ó, 50, 70, ok? Eu tenho informado dois ângulos, 50 graus, 70 graus. Como eu tenho a informação numérica, né, de dois ângulos, então, a lei mais adequada será a lei dos senos. Comigo aqui na telinha de novo. Isso, obrigado, Júlio. Então, o que é que acontece? A lei dos senos, como eu informei, ela utiliza dois ângulos. A lei dos cossenos, não, somente em um. Nessa questão, Jornaldo, se eu quisesse usar a lei dos cossenos, poderia fazer isso? Não. Por que não? Na lei dos cossenos, o que é que você utiliza? Você vai partir de um lado, você vai querer encontrar a medida de um lado, e você tem quais informações? Você tem a medida dos outros dois e do ângulo formado por eles. Então, o que é que acontece? Nessa nossa questão, que nós estamos vendo agora, eu não tenho a medida dos outros dois lados. por sinal, um deles eu quero achar, eu tenho a medida de apenas um dos lados. Ok? Então, como eu tenho a informação dois ângulos e um dos lados, eu sou obrigado a usar a lei dos senos. Tranquilo? De volta aí, a questão na telinha. Bom, então, feita a leitura da questão, esse lado mede 100, aqui eu tenho um ângulo que mede 50, esse outro ângulo que mede 70, quero calcular essa distância. Vamos lá para a resolução. Está aí, nossa figura. Fixei os pontos no observador, o ponto A, nessa árvore, o ponto C, nesta outra árvore, o ponto B. Ok? A minha intenção é calcular essa distância, a distância do ponto B para o ponto C, a distância entre essas duas árvores. pela lei dos senos, chamei esse segmento aqui de A, esse segmento, o lado do triângulo B e esse aqui de C. Nós temos o quê? O que é que diz a lei dos senos? Está aí na sua telinha. Cada lado está para o seno do ângulo oposto, então, lado A está para o seno do ângulo oposto, lado A está para o seno do ângulo A, assim como lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno desse ângulo, do ângulo C. Obviamente que nessa questão não vou utilizar esse lado nem esse ângulo, até mesmo porque eu não sei as medidas deles. Evidentemente, quando a gente vai montar a proporção pela lei dos senos, você utiliza somente dois lados. Então, minha intenção é encontrar a medida do lado A. Esse lado está para o seno de 50, assim como o lado B está para o seno de 70. Vamos substituir os valores. D está para o seno de 50, assim como o 100 está para o seno de 70. Pelas proporções, eu tenho que meios por extremos vai ficar o quê? Substituindo os valores, o seno de 50 ele informou que era 0,76, o seno de 70 0,94. Meios por extremos eu vou ficar o quê? Quem está dividindo passa multiplicando, então 0,94D igual a 0,76 vezes 100 76. 0,94 que está multiplicando passa dividindo, 76 dividido por 0,94 eu tenho o quê? Aproximadamente 80,85 metros. Então, a distância entre as árvores é de aproximadamente 80,85 metros. Ok? Comigo aqui na telinha. Bom, fizemos uma questão com lei dos cossenos, outra com lei dos senos. Lembrando que esse material ele está disponível para vocês aqui na minha página do Facebook, no Twitter, você pode acessar o Twitter aí, está aí na sua telinha, Twitter, arroba Professor Jornaldo, você manda o Twitter para mim que eu passo esse material para você agora em tempo real. Daqui a pouco a gente vai ter um intervalozinho ou então depois da aula mesmo eu vou estar acessando e eu passo para você esse material, todas essas questões, esses slides, que aí você vai com mais calma na sua casa, ver a resolução direitinho e vai estar aprendendo. que aí você vai ter e vai ter